Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe Mulher, este é o teu filho, depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse Tenho sede Havia ali uma jarra cheia de vinagre Amarraram numa vara uma esponja embebecida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus Ele tomou o vinagre e disse Tudo está consumado E inclinando a cabeça entregou o espírito Era o dia da preparação para a Páscoa Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado Porque aquele sábado era dia de festa solene Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados E os tirasse da cruz Os soldados foram quebrar as pernas de um e depois do outro Que foram crucificados com Jesus Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto Não lhe quebraram as pernas Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança E logo saiu sangue e água Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, esse Evangelho ele me chama sempre a atenção Porque Jesus mesmo ali no momento Que estava morrendo Estava morrendo Tanto é que vai dizer que no finalzinho que ele morreu Já estava morto Tanto é que não quebrou as pernas dele Então ali sofrendo, apanhando Já tinha apanhado demais Estava dando quase que o último suspiro O que ele pensa ainda? Pensa na gente Pensa na gente Diz para a mãe dele Olha teus filhos aí, cuida deles E diz para a gente assim Olha cuida da minha mãe É uma troca de cuidado Assim nós cuidamos da mãe de Jesus E ela cuida de nós E a mãe de Jesus, amados De verdade você tem que entender uma coisa Que mal que essa mulher fez? Nenhum Nenhum, nenhum Ela trouxe o Filho de Deus ao mundo Jesus é o Filho de Maria Pois é, Jesus é o Filho de Maria Ela disse o sim Ela tinha toda a sua vida programada No casamento com José E ela mudou toda a história da sua vida Porque Deus tinha algo maior para ela Como tem para mim e tem para você Mas às vezes a gente prefere Os nossos projetos do que os projetos de Deus Essa que é a grande verdade Então que você possa ser obediente a Jesus Que pede, leve a minha mãe para a sua casa E mãe, cuida deles também É uma troca Minha mãe cuida de vocês Vocês cuidam da minha mãe E assim nós vamos tocando o nosso barco É um pedido de Jesus No último suspiro da sua vida Ele pediu isso Bora fazer o que ele pediu Então acolha a Maria Deixe ela cuidar de você E cuide dela também Oh meu Deus, que coisa linda Jesus Obrigado Senhor O que é 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 o que